Agora você já era. Tá ferrado. E Nathani vence! Aí, cara, eu te dei essa. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que tá sofrendo. Eu sei o quanto eram próximos. Tô aqui se precisar conversar. Nossos pensamentos estão com a família. Do astro do basquete, Nathani Jackson. Que faleceu hoje, aos 18 anos. Agora que não temos o Nathani, eles acham que vão nos derrotar feio. O colégio Tchuska é um dos seus maiores rivais. Tchuska quem? Acha mesmo que a gente pode vencer sem ele? Não vou desistir da temporada. Estão comigo? Tô contigo, treinador. Esses garotos podem ser deuses na quadra. Mas ainda são só garotos. Hora de contarmos com nossas tradições. Vocês descendem de guerreiro. Vamos voltar às tradições. E se cantarmos as jogadas em Navajo? Faremos o que fazemos de melhor. Razzball. Vamos ganhar esse título. Por vocês, por mim. Mas, acima de tudo, pela reserva. Vamos lá. Razzball. 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 Obrigado.